Michael, perto de resolver sua vida? Pois é, segundo o portal Árabe News Sport, o Flamengo manifestou interesse na contratação do Michael e estaria disposto a pagar 3 milhões de euros, 17,2 milhões de reais pelo jogador. Fonte ligada ao jogador, falou com a gente exclusivo e revelou que o Robozinho já se reuniu com a diretoria do Al-Hilal e já tem a liberação para negociar seu retorno ao Brasil. Mas eles querem uma compensação financeira de 7 milhões de euros, pelo menos. O valor que saiu no portal Árabe, que seria o valor que o Flamengo deseja pagar, é de menos da metade. A mesma fonte nos passou que o Cruzeiro não está forte no negócio, tentando aí um empréstimo com opção de compra, o que não atende às exigências do negócio dos árabes, que querem liberar vaga de estrangeiro no time, mas não aceitam sair no prejuízo. Outro detalhe importante na operação é que Michael aceita reduzir muito seus vencimentos, incluindo metas para premiações, o que facilitaria o acerto com o clube brasileiro. Vamos falar da preparação para o confronto com o Grêmio na quinta-feira? Olha, além dos convocados, o Flamengo pode ter outros dois desfalques para o duelo com o Grêmio. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E ele já está realizando fisioterapia no campo, mas pode ser que não jogue. Além do camisa 6, tem o volante Allan também, que está na dúvida aí, mesma lesão do Ayrton, mas na coxa direita. E a situação do atleta é um pouco diferente do lateral, visto que ainda está realizando exercícios na academia. Então, os dois podem desfalcar, mas a chance maior é do Ayrton Lucas estar em campo. Se algum dos dois pode estar em campo, é o lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Bem, vamos lá. O Flamengo renovou com o novo patrocinador e continua liderando uniformes mais caros do país. Falta só, na verdade, o conselho deliberativo do Flamengo dar o ok, o que será feito agora, nessa segunda-feira, e renovará o contrato de patrocínio. Dessa vez, será com a Assist Card, que desde 2022 estampa sua logomarca na parte inferior das costas da camisa do Flamengo. Por um novo contrato de dois anos, que valerá de janeiro de 2025 até dezembro de 2026, a Assist Card pagará R$ 22 milhões de reais, R$ 11 milhões por ano, pagos mensalmente. Isso representa R$ 1 milhão a mais por ano em comparação ao contrato em vigor. E ainda tem outras renovações com reajustes em pauta, como o Mercado Livre. Vai ficar cada vez melhor. O Flamengo continuando a ser o maior uniforme, o uniforme mais caro do Brasil e talvez da América, viu, gente? E o Landim, hein? Está pressionado, hein? Essa declaração do BAP para a Raíza Simplício pressionou os grupos políticos de apoio ao Rodolfo Landim. Estão pressionando o atual presidente, que parece que vai apoiar o pré-candidato Rodrigo Dunst, né? E pode ser obrigado a se posicionar publicamente contra a SAF ou, pelo menos, deixando claro que não vai insistir nisso. Ele está sendo pressionado por todos os grupos de apoio. O Rodolfo Landim falou recentemente ainda do interesse de uma SAF minoritária. E a declaração do Luiz Eduardo Batista gerou muito engajamento nos grupos políticos do Flamengo. Muita gente dizendo que vai apoiar o BAP, tá? O BAP ganhando força, inclusive, na eleição presidencial do Flamengo. Ele que é pré-candidato também, assim como o Rodrigo Dunst. E o Rodrigo Dunst tem o apoio do Landim, pelo menos é o que trazem de informações nesse momento. Se, por um acaso, o Landim insistir na questão da SAF, não deixar claro que não vai tentar isso, né? E o próprio Rodrigo Dunst, candidato, pré-candidato aí da situação, não se posicionar também de que não vai tentar transformar o Flamengo numa SAF, mesmo que minoritária, a situação pode ficar difícil para o lado deles. Então, os grupos políticos cobram aí um posicionamento do Landim, deixando claro de que não vão tentar a questão de SAF no Flamengo. E, com isso, o BAP larga na frente. E a gente sabe que também é amigo do presidente Rodolfo Landim. Tem quase que uma segunda situação na votação, mas o que eu soube é que o BAP tem apoio, inclusive, de muitos sócios que votam, que votaram no Bandeira no passado, né? A galera que era da SoFla e tudo mais, tem muita gente que vai apoiar o BAP contra o candidato do Rodolfo Landim. Então, a eleição do Flamengo promete ser sangrenta, meus amigos. A eleição parece ser a mais disputada, pelo menos é o que aponta, deve ser uma das mais disputadas dos últimos anos. E você? Votaria em quem? Rodrigo Duns? BAP? Algum candidato ligado ao Bandeira? Um Willemann? Um Lomba? O próprio Bandeira? Quem que você votaria? Aqui a gente não vai se manifestar, mas muitos sócios do Flamengo preocupados com a questão da SAF e o BAP se posicionou e saiu na frente, falando que, olha, sou contra a SAF até minoritária. Sinistro, hein? O Flamengo recebeu uma proposta de um clube russo para adquirir o atacante Pedro por 25 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais na cotação atual. Eu apurei, e aí ontem deu problema, a live travou, eu apurei que o Flamengo não quer vender o Pedro. O Flamengo considera 25 muito pouco, tá? O próprio Pedro não quer o mercado russo, não tem muito interesse em jogar no futebol russo pelo frio, pelas situações que aconteceram recentemente. Uma série de coisas aí também, a projeção do futebol russo, que não é igual a daqui ou da Europa, os clubes de primeira grandeza da Europa. Então, o Pedro, ou ele quer ficar no Flamengo, ou se chegar a uma proposta boa de um gigante europeu. Mas o interesse do Pedro, que me falaram, é ficar no Flamengo, tá? Continuar por aqui, tá muito bem, é artilheiro do Brasil. Tá bem demais o Pedro. Então, a questão é que o Camisa 9 é o principal jogador da equipe do Tite, né? Hoje é o principal jogador nosso, principal atacante. Além de ser artilheiro do clube e do futebol brasileiro em 2024, tá? Então, a gente também teve a informação que o Flamengo recebeu uma sondagem pelo Pedro, tá? Não é uma proposta, é uma sondagem de uma equipe de primeira grandeza da Europa, da Premier League, tá? E essa pessoa que falou comigo, essa fonte ligada à diretoria, falou que a expectativa é que se chegar a uma proposta do futebol inglês, seria algo maior do que a Rússia, seria algo em torno de 30 milhões de libras, 35 no máximo milhões de libras, e aí a gente tá falando que é coisa acima de 200 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas acima de 200 milhões de reais, eu acho difícil o Flamengo segurar, né? Embora o Flamengo não precise, o Flamengo hoje tá sem dívida, tá zerado, o Flamengo não precisaria vender o Pedro, tá? E tem a questão também do Léo Pereira, porque já o Flamengo iria vender, já tinha aceitado vender o Fabrício Bruno, né? Por, não sei lá, parte do Flamengo, parece que era 14 milhões de euros, né? O Flamengo tinha aceitado já, mas o Fabrício não gostou do salário e acabou não indo, ele optou por não ir. Mas o Léo Pereira, se chegar a uma proposta interessante, como estão falando, que é do Alnácer, é da Arábia, o Flamengo pode vender. E aí a gente tá falando de uma proposta que ele já recebeu e acabou não aceitando no passado, de 12 milhões de euros. Pode ser que se repita aí essa proposta na casa dos 12 milhões de euros, de dólares, de qualquer forma, acima dos 5 reais. A gente tá falando aí de um valor altíssimo, né? De 60, 70 milhões de reais na cotação atual. O dólar, ainda mais que o dólar e o euro estão subindo demais. Então, é um valor considerável, pode ser que o Flamengo aceite, sim, negociar o Léo Pereira no meio do ano. Mas continuaria com o Léo Ortiz, com o Fabrício Bruno e deve renovar mais um ano com o veterano Davi Luiz, que tá muito bem, tá na sua melhor fase no Flamengo, tá arrebentando, tá bem fisicamente. Importante a gente falar do Davi Luiz. Olha, o Flamengo tá atravessando uma fase incrível, né? Tá se destacando aí em várias estatísticas nas competições da temporada de 2024. O portal Sofá Scores BR divulgou oito rankings importantes e o Flamengo figura em seis deles. Olha que loucura. Maiores aproveitamentos. O Flamengo tem 74%, 74,4% é o primeiro colocado aproveitamento no futebol brasileiro. Números impressionantes. O Internacional, o segundo, 73,1%. O Bahia é o terceiro, 70,6%. O Atlético Uniense, 70,2%. O Atlético Paranaense, 69,9%. O Flamengo liderando aí o mais importante que é o aproveitamento. Olha isso. Maiores aproveitamentos em casa. O Flamengo com 88,9%. Gente, é quase 90% de aproveitamento dentro do Maracanã, dentro de casa. Comando. Por isso que eu falo que era importante o Flamengo ter tido uma campanha melhor para decidir em casa a Libertadores. O Bahia é o segundo, 86,3%. O Grêmio, terceiro, 81,0%. O Atlético Paranaense, 77,8%. O Palmeiras, 75%. O Flamengo lidera esse quesito. Olha só. Menos gols sofridos por jogo. 0,37%. O Flamengo é líder de novo. De novo. É inacreditável. Internacional, segundo, 0,54%. O Atlético Paranaense, terceiro, 0,58%. Palmeiras, o quarto, 0,66%. São Paulo, o quinto, 0,79%. Gente, eu estou impressionado. O Flamengo é monstruoso nesse ano de 2024. Mesmo com alguns problemas. Perdeu jogos pontuais, eu sei. Mas se recuperou e está jogando bem. Maiores saldos de gols. Flamengo, mais 44%. Atlético Paranaense, mais 39%. Atlético Goianiense, mais 35%. Bahia, mais 34%. Fortaleza, mais 33%. Maiores porcentagens de jogos sem sofrer gol. Olha isso. Flamengo, 70%. Internacional, 57,7%. Atlético Paranaense, 51,6%. Bahia, 47,1%. Palmeiras, 46,9%. É impressionante, cara. Olha, maiores notas aí do Sofá Scores. Flamengo, no caso, 7,13%. Atlético Goianiense, 7,06%. Bahia, 7,05%. São Paulo, 7,04%. Internacional, 7,04%. O Flamengo liderando vários quesitos aí. Impressionante, cara. Porque isso aí mostra muito do que está sendo o futebol do Flamengo no ano. Então, vamos lá.